Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aí do Chelsea. O Chelsea que também tá atrás do Hendrick, obviamente, né? Era um dos clubes que eu tinha certeza que ia estar muito quente na questão do Hendrick. Vamos falar um pouco aí do Tiro, fora da Copa do Mundo e fora também da parte, eu acho que só deve voltar lá, eu acho que talvez meio final de janeiro. É uma perda, você fica triste pela pessoa, pelo jogador, pelo profissional que ele é. E vamos falar também do Graham Potter, que o pessoal adora chamar ele aí de Professor Pardal e ele falou sobre essas experiências, né? Porque não deu repercussão só aqui no Brasil, não. Lá na Inglaterra deu repercussão. É aquela coisa. Ele fazia muitos desses experimentos no Brighton. Só que o Brighton é um Brighton, você não tem muito holofote. Quando você vai pro Chelsea e você faz um experimento, por exemplo, que ele fez, por exemplo, você acha que o troçar de ala veio de quem? O Cucurela como zagueiro pela esquerda veio de quem? Veio do Brighton. O McAllister como primeiro volante veio de quem? O Groys, que era o meio campo de lateral direito, o ala pela direita, veio de quem? Botem no Brighton. Só que uma coisa é experimentar no Brighton. Outra coisa é experimentar no Chelsea. E aí você vai levar a fama de Professor Pardal. E ele confirma uma coisa que eu venho falando dele há muito tempo aqui do Chelsea. Quem sabe, sabe. Ele falou, eu sinto que ele tá testando o elenco. Ele tá tentando procurar quem ele pode contar. E, mano, isso a longo prazo é bom. Porque as janelas estão chegando. Cês sabem que o Chelsea vai ser um time agressivo em janeiro, muito provavelmente. Ele quer saber com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar. É, obviamente, é difícil você fazer essa balança tendo que se classificar no G4. Tendo que, pelo menos, fazer uma graça na Champions League. Mas é aquela coisa. Ele fala, quando der certo, eu vou ser o gênio. Quando der errado, eu vou ser burro. Isso é o futebol. Futebol é circunstancial, né, meus amigos? Enfim, like, se inscreve no canal. Dá aquela força, a gente vai falar de tudo isso. Quem quiser fortalecer o canal, se torne um membro a partir de R$3. Se tornou um membro, vai na aba Comunidade. Tem lá um linkzinho no Telegram pra você acessar e participar do grupo exclusivo do Telegram. Belezinha? Vamos lá, cara. Hendrick, Fabrício Romano, Real Madrid, PSG e Chelsea são os três clubes que estão insistindo pesado pelo Hendrick. Todos eles, esses três, estão à frente dos outros clubes. O Fabrício Romano vai à frente, ó. Vai mais, né? Não tem ainda propostas oficiais para o Palmeiras, mas vai acontecer em breve, né? A multa dele é 60 milhões de euros. Eu até comentei, eu falava, né? A única forma que eu vejo realmente um clube pagando essa multa... Porque no vídeo de ontem do Real Madrid, que o Real Madrid vai mandar o Calafate pra negociar com o Hendrick, apresentar também um projeto, a gente vai falar essa parte do projeto já já, é que o único clube que eu via pagando essa multa sem pestanejar era o Chelsea. E o Todd Bowley, minha carteira não tá perto. A carteira do homem não tem fundo, meus amigos. O homem é rico, estribado. Né? Então, ele é um cara agressivo de mercado. Você veria, ele ia pagar 90 milhões de euros pelo Cavalho de Alway. Ele vai pagar acima da multa do Enkunku, justamente já pra garantir, pra não ter esse tipo de briga aqui, ó. Esse tipo de confusão pro jogador, ele evitou pagando acima um pouco da multa do Enkunku, já pra garantir, já pra não ter o estresse. Ele tá pagando a taxa da saúde mental. Eu, particularmente, até comentei no vídeo do Real Madrid. Tem um ar que ele vai acabar indo pro Real Madrid. Sei lá, parece um ar. O Chelsea tem chance? Mano, sabe por que eu acho que o Chelsea tem aquela velha chance? Aquela... É a velha chance do fator futebol. O que é o fator futebol? No futebol, tudo pode acontecer. O que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. O que hoje é mentira, amanhã pode ser verdade. Tercez futebol. Isso é o futebol. Por que o Boto tem essa pequena chance? Por quê? O Todd Bully é um cara agressivo. No Pix... Opa. No Pix ele não vai perder. No Pix ele não vai perder. Entendeu? Outra coisa, ele tá juntando uma galera. Joy Shield, Winstley, Viable. Uma galera acostumada, muito pronta, muito experimentada em recrutar talento. Vocês acham que ele tá trazendo essa galera por meme? É pra deixar lá como estátua? Não. Já é uma galera especialista em scout. Lembra da palavrinha lá? Recrutamento. Entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que ele tá um pouco atrás é... Ele tá fazendo um projeto multiclube, global. Certo? Então, existe o processo de transição do Hendrick. Eu acho que, por exemplo, será que ele vai prometer pro Hendrick já um banco do Chelsea? Ou até uma titularidade? Vai se saber o que pode acontecer? O Real Madrid talvez já tenha um caminho mais específico. Porque eu já vejo o Hendrick chegando, por exemplo, como banco de um Rodrigo, de um Vinícius Júnior. Daí, pra você ganhar uma minutagem, é fácil. Seu reserva, você vai ter minutagem. Se você se destaca, você joga muito, você é titular. Agora, o Chelsea, pelas contratações que faz, talvez o Hendrick seja a terceira opção. Ou ele vai poder prometer pro moleque, pelo menos, um banco de reserva, já quando ele chegar com 18 anos. Ou até mesmo a titularidade. Vai se saber que tipo de argumento se promete? Por exemplo, o Bellingham foi titulado o Dortmund com 18 anos na Champions League. Aí, eu tava vendo um repórter comentando isso. Ele foi perguntar pro diretor do Dortmund. Caraca, 18 anos na época, o Bellingham tinha acabado de chegar. Não era o Bellingham, o Bellingham de hoje. Pra mim, era normal ele ser titular, porque eu conheci ele do Bellingham já. Mas pra grande maioria do público, não era normal. Então, aquela coisa. Ele falou assim, porque a gente simplesmente prometeu isso a ele. O dirigente do Dortmund falou pro repórter. A gente prometeu pra ele que ele ia ser titular em Champions League alemão. Prometeu, é promessa. Então, cara, vai saber. Tio, o Tio sofreu a teia. Rasgou o músculo. No seu hamstring, como eu falo, é esse músculozinho aqui da coxa. De trás aqui da coxa. Abriu. Geralmente é grau 2 isso aqui. Pode afetar 3 meses. 3 meses, a abertura é grande. É grande, entendeu? Ele vai perder a Copa do Mundo e parece que não vai precisar de cirurgia. É, por causa da Copa do Mundo, eu acho que não vale a pena operar mesmo, não. Acho que naturalmente, tratando ali. Porque operar músculo é muito delicado, gente. Principalmente pra atleta. Então, isso aí é um negócio mais específico. Eu não quero entrar na... Eu não sou médico. Mas eu sei que realmente, se abriu aqui o hamstring, é muita dor. Quando ele pisa, ele faz o movimento de tração. Deve doer para um caralho. E, cara, se abriu, é melhor nem forçar. Porque se ele forçar, abre mais. É uma lesão que você tem que ter 100% de certeza que o músculo regenerou. Por isso, ó, 3 meses. Uma pena. Literalmente uma pena. Um profissional, um cara muito bom, um profissional. E o Chelsea sofrendo com lesão. Kanté, James, Tewell. Aí depois o treinador faz bobagem. Tenta testar. Aí é pardal. Mas vamos falar de pardalice? Ó, o Potter foi perguntado sobre esses experimentos, né? Aí ele falou. Eu não vou falar que eu estou experimentando. Óbvio que ele não vai declarar, né? Eu tenho uma ideia de como a gente tem que jogar futebol. Eu acho que você tem que lembrar. Ele respondendo para o repórter, né? Quando você tenta alguma coisa nova... Aí, ó. Quando você tenta alguma coisa nova, existe a chance que vai dar errado. Você sempre tem que estar preparado para isso. Eu acho que você não estava preparado contra o Brighton, não, Potter. O Zerb botou você no bolso. Ó. Aí eu falo. Isso soa um pouco estranho porque você... Tipo assim, você parece uma pessoa que tem todas as respostas. Mas a realidade, para você ter um progresso, você tem que tentar alguma coisa diferente. E quando você tenta alguma coisa diferente, você tem que estar preparado para ser um idiota. Como ele foi no Brighton. Contra o Brighton, ele pareceu um pardal, um idiota, um burro. Entendeu? Eu chamei, eu falo aqui. Ele errou. Porque... Vamos lembrar que... Ah, mas contra o Salzburg deu certo. Beleza. Só que contra o Salzburg tinha um negócio chamado Gallagher, cobrindo... Ó, vou até mostrar o mapa de calor do Gallagher. Olha aqui, ó. Olha como o Gallagher, o meio campista, olha como ele fica nas costas do ala direito. Porque contra o... Contra o Salzburg, ele colocou o Jorginho e ele colocou o Kovacic com esses interiores meio campistas. Tanto que o Gallagher... Ele conversava muito com o Pulisic. Outra coisa, levar gol no começo também desmancha muito. Mas o que eu acho que mais afetou foi isso aqui, ó. A questão do meio campo, ó. Ele botou o Lofts, o Tic com o Kovacic. E cadê a proteção? Ele focou nos três homens. O Gallagher não jogou na direita. Você vê o mapa de calor do Gallagher? Olha como ele já cai mais aqui, ó. Ó, o mapa de calor do Gallagher. Ó, como ele já tá mais pelo meio campo e ele não fica mais tanto, ó. Não fica. Ele vai buscar jogo. Olha como ele atua mais avançado já. Ele não ficou pra cobrir o Pulisic como o Salzburg. Talvez nisso aí ele errou. E pareceu um idiota. E o Deserbe falou. Eu botei o Mitoma de um lado, o Marche do outro e fiz a festa. Como eu falei na análise. Ele entregou pros jogadores aqui, meus amigos, ó. O mapa da mina. Você só tem que cavar e achar o tesouro. Cavar e achar o tesouro. 4x1. Aí, ó. Se dá errado e falha, você tem que tá aberto à crítica. Do outro lado é. Se você não fizer nada e você fazer as mesmas coisas, nada vai mudar. E pra isso existe um balanço, um equilíbrio, né? Você tem que ter a coragem de fazer isso e aceitar as consequências quando dá errado. Quando dá merda. Literalmente falou. Aceitar as consequências quando dá merda. Essa questão aqui de fazer as mesmas coisas. Eu entendo ele. Por quê? Vamos, ó. Vamos relembrar uma frase do Tucho. O Tucho falou uma coisa muito certa. A gente tem os mesmos problemas porque a gente tem os mesmos jogadores. E o Chelsea tem um problema ofensivo. Quando ele bota Pulisic e Stanley como ala, vocês acham que é pra defender? Óbvio que não. É pra atacar. É pra pressionar. Pra agredir. Ele sabe que não tem um finalizador. Então ele precisa de presenças ofensivas. E quando você testa isso, existe também. Um time do outro lado. E aí vai aquela coisa. O pessoal esquece que esse Brighton é um bom time. E o Deserbe é um bom treinador, gente. É um bom treinador. Um cara conceituado. Muito bom treinador. Vou fazer um vídeo só sobre ele ainda. Mas enfim. Ele fez merda. Ele admitiu. Ele falou. Quando você testa alguma coisa, você tem que estar preparado pra dar merda. Vamos ver como é que ele vai escalar o time contra o Arsenal. O Arsenal vai ser um bom teste. Eu acho que ele vai vir um pouco mais... Agora. Com o Tucho machucado. Eu acho muito provável. Muito provável. Porque eu acho que ele vai escalar o Cucurela como o Ala. E o Kulibali como zagueiro pela esquerda. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.